Bom dia senhores, estamos mais uma vez aqui na nossa tenda dos milagres. Faz um solzinho aqui, esqueci de botar a nossa tendazinha aqui. É o nosso campeão aqui, estendendo aqui os meios aqui. Gente, eu estou olhando aqui, eu fico meio puto, puto da vida com algumas coisas. Esse ventiladorzinho aqui, chegou aqui agora, agorinha, um pouquinho em tempo. O que é que o rapaz, ele chegou desse jeito que está aqui ó, desse jeito, fechamento aqui todo descapelado. Segundo ele, tem um fusível aqui dentro, ele descapelou isso aqui para fechar o fusível. Fazer o fechamentozinho do fusível. Aí ele aqui achou o que deveria ser o fusível. Aí emendou aqui um fio no outro aqui. Mas aqui eu estou vendo aqui uma ponta de fio quebrada lá por dentro. Bem lá. Lá no meio lá. Aqui ó, uma pontinha de fio quebrada lá por dentro, batendo no, 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 na parte que gira do motor. Gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é uma imbecilidade muito grande. E a coisa mais imbecil que eu acho é o camarada ainda postar no Facebook, aliás no YouTube, a forma correta de se corrigir esse defeito quando esse fusível térmico se queima. Pelo amor de Deus, isso aí tem esquema. Tem forma de se fazer isso sem fazer a abertura desse, desse, desse fechamento. É, eu não vou dizer que, que a experiência faz o homem, é ser mais, coisa pra eu diga assim, eu tenho 40 anos que conserto ventilador, e pá, a experiência me faz, é não fazer um tipo de coisa desse. Mas não é experiência não, porque tem, eu vejo outros colegas aí com mais ou menos a mesma. Porque se eu for dizer 40 anos, na realidade eu não tenho, eu tenho 40 anos de eletricista. Eu trabalhei muito tempo com autotensão, com manutenção industrial. Digamos que eu tenha 10 anos, só que eu trabalho dentro de oficina direto consertando isso aqui. E eu vejo amigos aí que tem oficina mais de 30 anos consertando ventilador, ele ainda faz esse tipo de coisa, ele abre isso aqui pra fazer isso aqui. Ensina no, 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 no YouTube, faz, é, tutoriais no YouTube pra fazer isso aqui. Quer dizer, isso aqui, não é falta de experiência. Mas na realidade é burrice mesmo. É burrice quem faz isso aqui, abrir esse fechamento aqui, ó. Por quê? Deixa eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês aqui, ó. Você pega o motor aqui, ó. Tá aqui o esquema do motor. Tá aqui o esquema do motor aqui, ó. Que a iluminação tá meio ruim e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e o filme com o celular é meio difícil. Tá aqui, você tá vendo aqui as três entradazinhas. Você tá a entrada aqui, você tá vendo onde é que tá o fusível aqui, ó. Você tá vendo o capacitor aqui, ó. Fusível pegando aqui no mesmo pontinho do capacitor. Esse fio do capacitor aqui aparece pelo lado de fora do fio. Tá aqui o fio do capacitor aqui, ó. Dois fios vermelhinhos aqui, ó. Saindo lá de dentro pra cá. Você pega um outro, deixa eu botar esse aqui no chão aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Tá aqui, ó. Um outro motor. Você vai dizer assim, não, mas o motor é diferente da carcaça. Não, mas o estátua é igual. Não tem diferença nenhuma. Tá aqui, ó. Um outro aqui com o mesmo. Esquemazinho aqui, do mesmo jeitinho aqui. O bicho aqui é prateado aqui. Dá uma sombra aqui, fica difícil de... Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. A entradazinha aqui. O... Fusívelzinho aqui. Entrando no mesmo lugar do capacitor aqui, ó. Junto com o capacitor. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui eu já tinha pego. Tá outro aqui do mesmo jeito aqui, ó. O mesmo. O mesmo... Esquemazinho aqui. Mostrando do mesmo jeitinho. Esse capacitor aqui. Esses esquemas aqui, eles estão errados. Eles não estão corretos. Se você for reparar aqui. Eles têm fio demais aqui. Eu fiz um outro esquemazinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui mostra... Aqui, por exemplo. Mostra. Fio. Amarelo. Verde. Branco. E vermelho. White. Aqui como se fosse quatro velocidades. Na verdade, ele só tem três velocidades. Realmente só aparece três fios aqui, ó. Verde. Branco. Amarelo. E aqui é a entrada. A entrada aqui aparece como vermelho. Lá no final também, como se fosse outra entrada aqui, ó. Eu transpus esse desenho pra cá. Diminuindo essa quantidade de fio. E aí, meu filho. Diminuindo essa quantidade de fio pra que vocês entendam mais ou menos como a coisa funciona. Olha. Você tem aqui a chave. Você tem aqui a chave. Você tem aqui a chave aqui por onde entra a fase. Vamos dizer assim. Vou botar aqui F de fase. Ih, rapaz. O negócio aqui é... Minha posição aqui tá contra o sol. Fica meio difícil de... Se eu escrevesse com a mão esquerda era até melhor. Nós vamos botar aqui a fase. A fase entrou por aqui. E vai distribuir pra... Pra três. Três velocidades aqui, ó. Uma. Duas. Três velocidades. Lá no esquema tem uma... Uma velocidade da mais aqui. Que tá escrito como vermelho. Na verdade, aqui dali não existe. Tem um outro fio que passa direto aqui. O neutro. O neutro. Escrevi aqui neutro. Ficou M. É porque eu tô... Tem coisa aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Pronto. Você tem aqui as três velocidades distribuídas aqui nos três fios de velocidade. Que aparece lá. Esse quarto que tá no esquema, ele não existe. Então, você tem aqui o quê? Neutro. Entrou aqui. Pode ser neutro, pode ser fácil. Vai depender da forma como você tá na parede. Pô, caralho. Se esse fusível aqui queimou e ele tá nessa linha aqui. Qual é a necessidade que você tem de desmanchar todo esse fechamento aqui? Se você tem... Esse capacitor aqui, ó. Pá, ó. Capacitor, ó. Isso aqui é o capacitor. Tá bem aqui, ó. O símbolozinho do capacitor aqui, ó. No desenho tá mostrando ele aqui, ó. E você sabe que esse fio aqui, ó. Daqui, ó. Até aqui. Ele está fora do embobinamento. Ele aparece fora, como eu já mostrei aqui, ó. Tá ele aqui. Deixa eu pegar um motor aqui pra mostrar pra você ver melhor. Tá aqui, ó. Ele sai fora do embobinamento. Ó. Tá o embobinamento lá pra dentro, lá embutido. Mas o fio do capacitor está fora. Qualquer motor que eu pegar aqui e mostrar pra você, ó. Tá outro aqui, ó. Capacitor aqui. Fiozinho. Vermelhozinho lá. Saindo lá de dentro, lá. E aparecendo aqui fora. Ou seja. Se esse... Se você desconfia... Que é muito bem. A gente faz um teste, a gente passa a ter certeza. Só com um teste mesmo. Com um teste, a gente tem certeza que... Tá rompido isso aqui, né. Se você desconfia... Que esse fusível aqui, ele tá rompido. Pô, é só você pegar esse fio aqui do capacitor aqui. Ele aparece por fora. Por fora. Da... Da... Da carcaça do motor. E pegar esse seu neutro aqui. E ligar nesse fio aqui do capacitor. Chega aqui, ó. Você pega o fio que tá entrando por dentro aqui. Você vai... É isso aqui, ó. Você tá entrando no branco aqui, ó. Tá aqui, ó. O... Esse cinza aqui. Café aqui. Ele tá entrando aqui. Quer dizer, o... O nosso fusível. Ele tá nesse fio branco aqui, ó. Tá nesse fio branco aqui. Ele aqui dentro aqui, ó. Foi onde o camarada achou lá dentro lá. Tá aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas o fusívelzinho aqui tava no fio branco, ó. Pô. Se você tira... Esse fio café aqui, ó. Que é o neutro que vem lá de baixo. Se você tira ele daqui. E você liga num desses fios aqui. É claro que você vai ter que procurar aqui com o multiteste aqui. Qual... Qual dos dois... É o fio que não está vindo lá do embobinamento. Que vai tá rompido. Na verdade, ele vai tá rompido. Pronto. Você pegou a fase. Esse fio aqui, ó. Soltou ele daqui. Desprezou esse fio branco aqui. E ligou nesse fio aqui do capacitor. Pô. Você já botou o seu ventilador pra... Pra girar sem precisar de manchar toda essa coisa aqui. Vocês estão entendendo? É pegar... Esse neutro aqui... Solta ele daqui. Despreza ele daqui, ó. E vem aqui, ó. E liga ele nesse fio do capacitor aqui, ó. Quando você ligou ele aqui, o que é que você fez? Você simplesmente eliminou isso aqui, ó. Essa passagem aqui. Ela deixa de existir. E você ligou por aqui, ó. Isso aqui não tem nem risco de isso aqui ter... Ter se rebentado. Porque quando o... Os fios, os terminais do... Do... Do termofusível. Ele é... Muito grosso. E esses fiozinhos aqui estão soldados nele. Quer dizer, ele rebenta aqui dentro aqui, mas não rebenta o... O... Esse fechamento aqui. Então, se você pegar esse capacitor aqui, ó. Que se encontra fora. E você fizer esse fechamento aqui. Você vai... Colocar o seu ventilador para rodar. Caso você... Caso você não tenha certeza se... Se é esse fio ou esse aqui. Você pode pegar a sua chave. E botar na velocidade máxima. Na velocidade máxima aqui. No primeiro aqui. Para não correr o risco de você tocar por esse lado aqui. E você pegar apenas uma bobina. Aqui te esperando por aqui. Aí você pode fazer... Isso aí até testando com a lâmpada em série. Para você saber qual... O que vai ter a maior ou menor resistência. Que é para você saber qual o fio correto que você vai usar. Mas... Desfazer esses fechamentos aqui. Isso aqui é coisa para quem é idiota. Para quem não sabe o que está fazendo. Eu... Eu não vou chamar de idiota. Uma pessoa que... Que viu no YouTube. Um camada que se disse profissional. Ensinar a fazer isso. Esse camada aí não é idiota não. Ele é um camada que... Simplesmente tentou consertar em casa. Em cima do que os outros ensinaram. Mas a pessoa que disse que é um profissional. Demonstra um fechamento desse aqui. Sabendo ele. Que ele tem a possibilidade de fazer por fora. É o camada. O cara vai me desculpar. Mas não... O camada não tem. Agora eu vou ter que abrir isso aqui. Estou vendo esse fio solto lá dentro. Vou tentar... Vou tentar... Repor aquele fio de volta no lugar. Procurar até de onde ele é. Que de repente a pessoa nem sequer... Acha o lugar onde é. Mas como é um fio só. De repente a gente... A gente consegue... Achar e ressoldar no lugar. E ver se o... Se o problema dele era só isso. Porque aqui o camada ligou aqui. Ele fez uma ligaçãozinha aqui. Aí... Diz ele que ligou. Mas não funcionou. Mas até se ele tivesse funcionado. Ele tinha arrebentado aquele fiozinho lá dentro. Porque o fio está batendo no ventiladorzinho. Aqui é... Eu não vou... Abrir aqui para vocês agora. Que aqui está meio complicado. Porque eu vou ter que tirar. Aqui tem a chavezinha aqui. Vai demorar um pouco. Nós estamos com 12 minutos. Para a gente não fazer o nosso... O nosso vídeo muito longo. Mas isso aqui foi mais para... Para que a pessoa tenha consciência. De vez em quando está chegando um ventilador aqui. Com isso aqui arrancado. Eu vejo na internet. Grandes... Eletricistas ensinando a desmachar isso aqui. Você desmacha aqui. Pega um fuzilzinho que tem lá dentro. Aí você tira aquele fuzil fora. Bota... Não tem nada a ver com isso não. Pega isso aqui. Solta esse... Esse troço aqui. Aqui. Não tem nada a ver não. Troca esse... Solta essa entrada aqui. Que é a entrada que entra direto no motor. Ele vem lá de baixo da tomada. Passa lá perto da coisa. Aí você procura aqui no... Aqui no capacitor aqui um lado. O outro. Isso aqui foi o próprio rapaz mesmo aqui. Que fez uma abertura lá. Para testar com outro capacitor. Para ver se não era o capacitor que estava com problema. Testar para ver se tinha corrente. Alguma coisa assim. Aí botou essas fitas isolantes. Mas você testa com isso aqui. Você pega esse fio aqui. Tira fora. Um desses fios aqui do capacitor. Um dos dois. Vai ser o fio. Que dá prosseguimento depois. Aqui ó. Vai ser um dos fios que dá prosseguimento. A entrada dessa bobina aqui. Depois da passagem do fusível. Agora se você quiser pegar um fusível novo. O que você vai fazer? Nesse jampamento que você fez aqui. Você bota um fio maior. Aí você solda o... O fusível aqui no meio aqui. E enfia lá dentro do coelho. E pronto. Então valeu gente. Isso aqui é só uma... Uma dicasinha. Uma dicasinha para vocês. Que que... Que estão começando hoje. Na... Trabalhar em... Nas oficinazinhas de vocês. Mentre nessas ondas. Essas ondas de estar... Tendo tanto trabalho. Isso é uma coisa trabalhosa. Trabalhosa que muitas vezes você até estraga o... O aparelho. O ventilador. Uma coisa que você pode fazer em... Em questão de... De dois, três minutos. E deixar o aparelho praticamente intocável. Entocado na parte... Na parte com pouca invasão. É... Na sua parte elétrica. Você destraça isso aqui. Destraça isso aqui tudo. Depois mete o fit isolante para cima. Então é isso aí. Deixa um likezinho aí no nosso canal. Se inscreva conosco. Nós temos sempre alguma coisa boa para ensinar. E eu... Eu tenho... Uma ligeira impressão que as pessoas têm sempre alguma coisa para aprender. Porque... Algumas postagens que tem no YouTube aí. Pelo amor de Deus. Então valeu gente.